Você chegou Você me viu Você falou Você mentiu Me beijou E agora em novo Você dormiu Se retirou E eu fiquei Você destruiu O que fez E agora amor Na minha opinião Isso é dupla traição Se você não Sabe pedir Perdão Volta que eu quero Morrer de alegria Depois agradecer E agora em novo E agora em novo Você chegou Você me viu E falou Você me mutiu Me beijou E agora amor Na minha opinião Isso é dupla traição Se você não Se você não Sabe Pedir Pedir Perdão Volta que eu quero Morrer De alegria Depois Agradecer E agora em novo Eu vou E agora em novo Eu vou É... É... É...